Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Em todo lugar que eu passo, eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Eu fico doido do jeito que ela me olha Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, 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 tô doido Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Vem deixando doidinho Doido, doido, doido Doido, doido Doido, doido Doido, doido Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido Fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido 28, 999, 8, 6, 30, 24 Menina bonitinha, menina bonitinha Tô louco pra beijar a sua boquinha Menina bonitinha, menina bonitinha Tô louco pra beijar a sua boquinha Seu jeito de olhar me chama atenção Acelera as batidas do meu coração Se eu pudesse pegar na palma da sua mão Beijar no seu rostinho era uma satisfação Se eu pudesse pegar na palma da sua mão Beijar no seu rostinho era uma satisfação Se me beijasse eu te levaria ao céu Te dava um beijo doce igual um favo de mel Pra você menina eu tiro meu chapéu Pareço uma boneca, deita pincel Pra você menina eu tiro meu chapéu Pareço uma boneca, deita pincel Menina bonitinha, menina bonitinha, tô louco pra beijar a sua boquinha Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração Se eu pudesse pegar na palma da sua mão, beijar no seu rostinho era uma satisfação Se eu pudesse pegar na palma da sua mão, beijar no seu rostinho era uma satisfação Se me beijasse eu te levaria ao céu, te dava um beijo doce igual um favo de mel Se me beijasse eu te levaria ao céu, te dava um beijo doce igual um favo de mel Pra você menina, eu tiro meu chapéu, parece uma boneca, deita pincel Pra você menina, eu tiro meu chapéu, parece uma boneca, deita pincel Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô quieto, você tá quietar, eu tô quieto, você tá quietar Assim você me mata de tanto dançar, assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá, gaítinha, rebola, gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá, eu tinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá, eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar, assim você me mata de tanto dançar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá, assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá, catinha, rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá, catinha, rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá, gatinha rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá, gatinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá, gatinha rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá, gatinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Música Simbora com o Bruno do Forró Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Você vai ver a falta que eu te faço Te pego nos meus braços, te mato de amor Você vai ver a falta que eu te faço Te pego nos meus braços, te mato de amor Vai aprender a não brincar com fogo E nem jogar o jogo que não sabe jogar Vai aprender a não brincar com fogo E nem jogar o jogo que não sabe jogar Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas do brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Você pra mim é bola na rede, eu saio vibrando pra comemorar Você pra mim é bola na rede, eu saio vibrando pra comemorar Me deixa apaixonado e mata de prazer, a vida faz sentido como estou com você Me deixa apaixonado e mata de prazer, a vida faz sentido como estou com você Você chegou e virou o jogo, olho imperfeito mudou pra cá Você chegou e virou o jogo, olho imperfeito mudou pra cá Gosto do seu caminhar, começo o rebolado, tá no salão de baila e tal, deixa eu virar Gosto do seu caminhar, começo o rebolado, tá no salão de baila e tal, deixa eu virar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Isso é amor, não dá pra negar Isso é amor, não dá pra negar Ela também tá querendo dar Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo dar É pra namorar É boa que dois, só vai se amarrar Quem dançar com ela, não vai mais se preparar É boa que dois, só vai se amarrar Quem dançar com ela, não vai mais se preparar Quebrar assim, pode requebrar Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo dar É pra namorar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo dar É pra namorar Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo dar É pra namorar Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar, ela também tá querendo até pra namorar Hoje eu me trego, não vou vacilar, não vou convidar a dama pra dançar Hoje eu me trego, não vou vacilar, não vou convidar a dama pra dançar Se acontecer, quem sabe olhar, quem sabe a gente vai se encontrar Pra gente se amar, se apaixonar, o som dessa dança você vou lembrar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar, ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Dança agarradinho só eu e você Hoje eu me acabo de tanto prazer Dança agarradinho só eu e você Hoje eu me acabo de tanto prazer De acontecer, quem sabe no olhar Quem sabe a gente vai se encontrar Pra gente se amar e apaixonar O som dessa dança você vou lembrar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Se inscreva no canal Eu já andei pelas ruas, levando o meu tempo Te procurando a todo momento Enquanto você é nos braços de outro Enquanto eu jurava amor pra vida inteira Você tá em linha nessa besteira De dar amor pra quem não te ama Amor como é de verdade é pra vida inteira Eu fui pra você só uma brincadeira Você me chorou e depois jogou fora Agora é o fim do sorrido, é você quem chora É tarde demais, tá doido e bom Já chega de tanto sofrer com você É tarde demais, tá doido e bom E agora eu chamo pra cantar comigo O meu amigo da canta de ouro Sissi, os vencedores do forró Deixa comigo, Bruninho No meu fogo de barra, chuva de verão Você chegou, virou paixão Olhe nos meus olhos que vai perceber O quanto eu amo você Você é você só para mim A linda flor do meu jardim Eu me perdi no seu olhar Me apaixonei, não vou negar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Não é fogo de palha, é chuva de verão Você chegou, virou paixão Olhe nos meus olhos que vai perceber O quanto eu amo você Você é você só para mim A linda flor do meu jardim Eu me perdi no seu olhar Me apaixonei, não vou negar Você também me ama, não quer acreditar Pois eu me vejo em seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Pois eu me vejo em seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar No seu olhar No seu olhar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Pra tirar paixão, cachaça com limão Tira tristeza, cerveja na mesa Pra tirar paixão, cachaça com limão Tira tristeza, cerveja na mesa Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Pra tirar solidão Traz mais um litrão Seu garçom Seu garçom pra ficar bom Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Pra tirar paixão, cachaça com limão Tira tristeza, cerveja na mesa Pra tirar paixão, cachaça com limão Tira tristeza, cerveja na mesa Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Pra te esquecer Pra tirar solidão Traz mais um litrão Seu garçom Pra ficar bom Um trem que é bom Trem que é bom Trem que é bom Trem que é bom Todo mundo quer fazer É o tal de Trem que é bom 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 Todo mundo quer fazer É o tal de Trem que é bom A minha cabeça É um mundo de fantasia Hoje eu tive um pesadelo Enquanto eu dormia Quando acordei Me sentia até sem chão Sonhava que pegava a bailarina do Faustão A minha cabeça virou uma confusão Deu vontade de me jogar dentro da televisão Trenquebom, 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 trenquebom Todo mundo quer fazer, é um tal de trenquebom Trenquebom, trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom, todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom, trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom, todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom Trenquebom, 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 trenquebom Trenquebom, trenquebom, todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom, trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom, todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom A minha cabeça é um mundo de fantasia Hoje eu tive um pesadelo Enquanto eu dormia Quando acordei Me sentia até sem chão Sonhava que pegava a bailarina do Faustão A minha cabeça virou uma confusão Deu vontade de me jogar Dentro da televisão Trenquebom, 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 trenquebom Todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom Trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom Todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom Trenquebom, trenquebom Trenquebom, trenquebom Todo mundo quer fazer É um tal de trenquebom É com imenso prazer que chama essa dupla que já é sucesso Meus amigos, Nélio Costa, Cleiton Aguiar, deixa pra gente o mundo forró Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Trabalhar um mês inteiro, pra juntar um bom dinheiro, só pra dar pra mulherada, tá saindo um besteiro Eu não quero ir com polícia, dos meninos e desse bicho, e bebida do parceiro, eu não sou um carim, lixo É com imenso de estado, é a vida separada, é melhor viver sem sim, muito mal acompanhado Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Tô igual um passarinho, vivo voando no espaço, à procura de carim, vou gozar nos seus abraços Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nessa falta de carim, vivo nesse sol e desce Vou pra lá de Bagdá, desse jeito me fraquece, nesse sol e desce Eu agradeço esse dom que Deus me deu, eu agradeço tanto poder cantar Então por isso que eu vou levando a vida, sempre cantando sem vontade de parar Venha pra cá, vamos cair na colinha, hoje a festa não tem hora pra parar Se a minha dama cá foi no meio do salão, é hoje que a jiripaca vai piar Se a minha dama cá foi no meio do salão, é hoje que a jiripaca vai piar O que eu mais gosto quando chego no forró, ver a galera se juntando pra dançar Aí então que eu meto o dedo nas tecas, e vou fazendo a galera delirar E se você ainda está aí parado, chama essa dama aí do lado pra dançar E vem chegando o cafrandeiro do salão, o que o Bruno do forró que vai tocar E vem chegando o cafrandeiro do salão, o que o Bruno do forró que vai tocar Eu peço a Deus que ilumine os meus caminhos, por onde então que eu tiver que passar E chamo sempre a paz e o amor, pra esse povo que eu aprendi a amar E chamo sempre a paz e o amor, pra esse povo que eu aprendi a amar E chamo sempre a paz e o amor, pra esse povo que eu aprendi a amar Casamento hoje em dia viram pequenas empresas A mulher sai com dinheiro, deixa o homem na pobreza No começo tudo é lindo, muitos beijos e abraços Mas com o passar do tempo, é brincar pra todo lado A mulher perde o amor, o marido é maltratado E o negócio pra ela começa a dar resultado Ela dá um pé na bunda e procura advogado Falando que foi traída, mas é ele o chifrado A empresa funcionou, pra ela der resultado E o dinheiro da pensão, todo mês depositado Bruno do forró Bruno do forró Casamento hoje em dia viram pequenas empresas A mulher sai com dinheiro, deixa o homem na pobreza No começo tudo é lindo, muitos beijos e abraços Mas com o passar do tempo, é brincar pra todo lado A mulher perde o amor, o marido é maltratado E o negócio pra ela começa a dar resultado Ela dá um pé na bunda e procura advogado Falando que foi traída, mas é ele o chifrado A empresa funcionou, pra ela der resultado O dinheiro da pensão, todo mês depositado Bruno do forró Bruno do forró O dinheiro da pensão, todo mês E o dinheiro da pensão, todo mês A cara funcionou, pelo mês Morena do cabelo preto, complito até a cintura Tem os seus olhos moteiros, mas que linda criatura Parece uma linda flor, quando vai florescendo Eu quero o seu amor, oh minha linda morena Venha cá linda morena, não me faça ingratidão Eu quero o seu amor, eu te amo de paixão Venha cá linda morena, não me faça ingratidão Se você me der amor, eu te dou meu coração Vamos sair essa noite, pelas ruas a rodar Vamos matar a saudade, então venha me amar Morena do cabelo preto, complito até a cintura Tem os seus olhos moteiros, mas que linda criatura Parece uma linda flor, quando vai florescendo Eu quero o seu amor, oh minha linda morena Venha cá linda morena, não me faça ingratidão Eu quero o seu amor, eu te amo de paixão Venha cá linda morena, não me faça ingratidão Se você me der amor, eu te dou meu coração Vamos sair essa noite, pelas ruas a rodar Vamos matar a saudade, então venha me amar Eu quero o seu amor, eu te amo de paixão No compasso dessa bateria Dançar com ela é tudo o que eu queria Nas batidas do meu coração Tem o compasso de uma saudade, tem o compasso de uma saudade Morena linda, no olhar parceiro Seu olhar é puro, verdadeiro Morena linda, no olhar parceiro Seu olhar é puro, verdadeiro Morena linda, no olhar parceiro Seu olhar é puro, verdadeiro Morena linda, no olhar parceiro Seu olhar é puro, verdadeiro É o brilho do sol, tá do meu sertão Tem mim tirar dessa solidão É o brilho do sol, tá do meu sertão Tem mim tirar dessa solidão Se for um sonho Se for um sonho, não quero acordar Pra vida inteira, quero te lembrar Se for um sonho, não quero acordar Se for um sonho, não quero acordar Pra vida inteira, quero te lembrar Se for um sonho, não quero acordar 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 Agora na minha rua Se for um sonho, não quero acordar Acho que somos fácil da mesma moeda Quando ela se entrega Nosso amor é bom demais Amor gostoso, sem vergonha, sem juro Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem giro Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Acho que somos parte da mesma moeda Quando ela se entrega, nosso amor é bom demais Amor gostoso, sem vergonha, sem giro Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem giro Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Não adianta dizer que você não quer Tô esperando a sua decisão Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Sem você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Não adianta dizer que você não me quer Tô esperando a sua decisão Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Se você é um problema, deixa eu ser a solução E cá, meu bem, me tirar a solidão Acho que entrou na linha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Será que vai ser sim? Será que vai ser não? Tô esperando a sua decisão Se você é o problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tira na solidão Se você é o problema, deixa eu ser a solução Vem cá meu bem, me tira na solidão Eu, eu, só o Senhor é meu protetor Vem me transmitir a paz Vem me enche de amor Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída É o rádio da porta ferida Nunca teve a cara perdida Vem me deixar, vir o filho de Deus também Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Vem me, só o Senhor tá tudo sem saída Deus é tudo sem saída Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás O resto vai ficar pra trás Quem sonha sempre alcança É só acreditar É só pedir com fé que Deus te dá Vamos seguir em frente E sem olhar pra trás Se Deus te deu a vida Pode te dar Pode te dar muito mais Temos que ser criança Viver sempre em paz Com brilho no olhar E sorrir cada vez mais Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás Acorde enquanto é tempo Pensa melhor no que faz Deus é tudo o que temos O resto vai ficar pra trás 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 O resto vai ficar pra trás